Invocação de uma infusão de amor e de luz essenciais. Feche os olhos e assuma a posição de meditação. Faz uma argolinha nos dedos, coloca os dedos, os polegares e anilares juntos, voltado bem na coxa, bem no joelho assim para baixo, como se estivesse pegando o joelho. Coloque agora uma bolha semipermeável de luz branca ou dourada. Agora, imagine-se dentro dessa bolha, para protegê-los e invoque a grande luz do Cristo nesse instante. Invocamos a grande luz do Cristo. Invocamos toda a hierarquia dos mestres ascensionados, do plano interior, planetário e cósmico. Todos os arcângios e todas as Elohim. Invocamos a presença da Mãe Divina e dos mestres do sexo feminino, focalizando a gloriosa energia no coração desses mestres. Agora, chamamos o Pai Divino e todas as energias masculinas, focalizando o atributo de luz desses mestres. Invocamos especificamente Sua Santidade, o Senhor Sai Baba, Melquisedeque, uma Rátima e o Arcanjo Metatron. Então, liguem-se agora a todos os irmãos e irmãs do planeta Terra. Vejam e sintam a sua ligação com a própria Terra e com todos os reinos que evoluem em seu solo sagrado, em suas águas, no ar, no fogo, na Terra. Nesse estado de unidade, chamamos toda a hierarquia celestial para um fluxo de amor e de luz essenciais que brotem do verdadeiro coração-mente da divindade, Deus, Ser Supremo, Arquiteto do Universo ou Consciência Elevada. Sintam a infusão divina da mais pura essência de amor jamais vista. Acolham agora esse amor em seu coração. Impregne com ele todas as células, átomos e elétrons do seu sistema dos 12 corpos. Sintam a imensidão desse amor essencial que jorra para todos os seres e aspectos da criação sobre o planeta. E nesse instante, façam alguns minutos de silêncio. Sintam e vejam agora a essência da luz essencial que brota do fogo eterno de Deus. Sintam essa luz impregnando todas as células, átomos e elétrons do seu sistema dos 12 corpos. Sintam a imensidão e grandiosidade desse amor essencial que envolve todos os seres e aspectos da criação sobre o planeta Terra. Fiquem em silêncio por alguns momentos e recebam a radiância do amor e da luz essenciais que abençoa e agracia vocês e o mundo inteiro. Façam de 5 a 10 minutos de silêncio agora. Façam de 5 a 10 minutos de silêncio agora. Façam de 5 a 10 minutos de silêncio agora. Façam de 5 a 10 minutos de silêncio agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto